As que descem e rebolam só, soltam as fogosas, só as que incomodam Expressões invejosas, horas ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais minha vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meus metros que é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo poder, vai! Solta o som que tá me ver dançando, né? Você vai gritar babando, dá no baile pra me ter dançando Chora, atenção, a toa, mas a linha fica loca Solta o som que tá me ver dançando, né? Você vai gritar babando, dá no baile pra me ter dançando Jumar a tensão, arroa, é a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara